Pronto Tá filmando aqui o feedpon foi o pastel Ela tá filmando, mano, tá? Eu vou acompanhar os movimentos dos dedos tudinho, né? Onde é que bota as mãos Ah, ela fica chupando manga assim Não, não, assim não explica o safado, não Foi pra milagre. Onde é que bota as mãos Foi pra milagre. Eu quero já fazer pra mim Eu quero já ser pra mim Você vai fazer pra mim Eu não vou fazer pra mim Não, 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 não Não, não.